grande galera estamos de volta aqui com mais uma quarta-feira no bem nos cômodos desde já queria agradecer todo mundo está acompanhando com a gente aqui obrigado de coração gente hoje vamos cantar vamos fugir espero que vocês possam gostar quem conhecer essa música aí pode cantar com a gente beleza vamo lá vamos fugir neste lugar verdade vamos fugir onde quer que você vá que você me carregue pois diga que irá irá já irá já pra onde sobe já você veja que sobe para já para já qualquer outro lugar qualquer 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 outro lugar é só lugar em sul céu azul céu azul um dia de sol data do corpo da luz le le-de le-de le le-de 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 le 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 le-de le vamos fugir deste lugar Onde quer que você vai, que você me carregue Uma banda de maçã, outra banda de breguet Tô cansado de esperar, que você me carregue Quem sabe cantar? Hoje em Gakira, você irá já Marajó, Marajó, qualquer lugar qualquer Vá para, vá para, pelo lugar do sol No lugar do sul, céu azul, céu azul Onde há de sol, bateu o corpo Lê, 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 lê Vamos fugir Gente, muito obrigado mais uma vez Lembrando que quem quiser participar de junto comigo No quadro de Rê Menos Cômodos É só entrar em contato aqui no Instagram do Beleza de Minas Falar com o Felipe Zernaldson Ou então pode entrar no meu Instagram mesmo Zetbass, Z-E-T-T-Y-B-A-S-S Vai estar aqui também, beleza? Entre em contato com a gente, para a gente poder fazer um som Bater um papo, vai ser muito legal ter você junto com a gente Beleza? E se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Compartilhe com a sua galera Beleza? Valeu! Beijo no coração Até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend